Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho de kingdom, vamos nessa, e aí, mano, beleza, ai caras, olha que, iiii, vai dar ruim demais, pessoal, vamos voltar lá pra nossa, pra nossa casa, eu acho que é o melhor que eu posso fazer por enquanto, opa, ali tem uma moeda trevosa, cadê o cachorro? Ah não, tá amanhecendo, ai graças a Deus, me sinto, me sinto bem melhor, nossa, meus amigos, que desgosto, alguém aqui pra mandar uma grana? É, ninguém, beleza então, fazer o que? E é, cara, tranquilo, eu só tava comentando o seguinte, esse maluco aqui especificamente falando, eu acho, que é bom eu deixar aqui um, no martelo, tá? Aquele maluco ali especificamente falando, ele, depois de algum tempo, ele vai deixar de, hum, gente, alguém me dá dinheiro, pelo amor de Deus? E aí, cachorro, como é que vai, cara? Tranquilo, vamos ver ali do outro lado, porque eu acho que vai ser uma boa alternativa. Esse cara aqui, então, esse carinha do jegue, ele vai parar de me dar o dinheiro aqui dentro da fazenda, todavia, ele vai ficar do lado de fora da nossa fazenda. Não me recordo, tá? Sinceramente falando, eu não me recordo dessa mudança. Cara, alguém? Um centavo? Irmão, eu sei que você tem um setup pra me dar. Uh! O cara é fera. Acho que dá tempo ainda de, de conseguir ali, ah, cara, é muito chato porque os caras eles param de construir muito rápido. Acho que dá tempo ainda de pegar os mendigos ali do outro lado. Até porque a base dos mendigos é bem próxima à nossa base, o que é uma parada muito boa, né? Olha lá, aqui já tá bem defendido. Vamos lá, é um mendigo? Tem outro mendigo? Não, não tem. Quando tem outro, ele automaticamente vem e pega a moeda, tá? Ele fica meio nervalzinho e pega a moedinha. Bom, o ataque ele vai ser do lado direito. Então, esses mendigos aqui em si, eles estão bem tranquilos. Não dá pra construir ali agora. Beleza, tem um cara aqui de boa. Que medo. Vai, gente, volta. Por isso que eu tô falando, grana, bonney, dinheiro. Ué? Cachorro? Eu não sei pra onde é que o cachorro tá latindo. Que? Que? Cachorro bugado? Aqui não é. Ah, ele tá latindo pra cá. Teoricamente, vem de cá os inimigos. Não? Nada? Absolutamente nada? Beleza. Galera, ok. É isso aí. Não veio ninguém. Eu não fico chateado com isso, tá? Muito pelo contrário. Eu fico até bem agradecido. Eu não me sinto confortável a ponto de tá peitando esses caras. Eu só tava dando algumas dicas, inclusive, sobre aquele velho tarado que fica na garupa do teu cavalo. Aparentemente, ele consegue... Ah, por que eu não consigo construir ali pro outro lado? E aí? E, mano? Vai me dar aquela grana violentíssima pra eu dar um upgrade aqui na fazenda? Beleza? E você toma aí tua moeda. Ótimo. Continuar explorando aqui pro lado direito, tá, pessoal? Lá do direito foi o lado que eu mais explorei. Você pode ver que a campina, ela tá funcionando muito bem. Caracas! Isso, cara, é disso que eu tô falando. Um caçador de verdade. Um cara que sabe o que tá fazendo. Beleza? Vou continuar quebrando pra cá. O meu barco, ele já tá aqui, galera. O que é algo muito bom. Muito bom. Eu acho que talvez seja até a hora de começar a pensar em expandir a ponto de consertar o nosso arco. Beleza? Vamos nessa. Aqui tem três muros seguidos e aqui já tá a porrada na cara, né? Eu tenho que derrubar aquilo ali de qualquer maneira. Olha, tá desativado, galera. O que que eu vou fazer? Cachorro, eu acho que eu vou te perder, hein? Toma cuidado. Eu vou passar direto, tá? Isso aqui eu já não consigo mais comprar. Talvez porque eu já tenha zerado o game, não tenho certeza. Cara, eu tô explorando por locais que eu nunca tinha explorado antes, tá? Nunca cheguei tão longe. Aqui tem mendigos, mas... Muito longe da nossa casa não vale a pena. E aqui a gente tem um finalzinho. Interessante. Vai, cavalo. Come aí que tá ficando tarde. Eu tô ficando assustado. Cara, cadê o cachorro? Iiii... E o... Ai, eu... Não? Uau, o cachorro tá aqui. Excelente. Bora, cachorro? Os mendigos aqui, cara, desiste, tá? Não vale a pena. Como vocês notaram, eu tenho que fazer a armada aqui, principalmente pro lado direito, né? Eu tenho que derrubar aquele... Aquele portal antes de sair aqui da nossa ilha. Excelente, é disso que eu tô falando, tá? Não posso ficar na ilha de maneira alguma por mais tempo do que eu devo ficar. Até porque a dificuldade do jogo é progressiva. Quanto mais tempo você fica, mais difícil o jogo é. Agora deu merda, galera. É, o cachorro já era, tá? Que pena, meu. Vacelei muito, não deveria ter ficado até tão tarde. Tchiu-tchiu! Não, né? Não vai rolar. Bom, desculpa, cãozinho. A vida é uma droga, cara. Eu sei. Mas ao menos agora a gente tem um objetivo muito claro, né? Que é... Simples... Ah, olha lá que legal. Que isso? Ah, tá. Parece... Eu achei que tinha um cara ali, mas não. Tudo bem. Carinha aqui também, o taradão já era. E rapaziada. Qual é, rapaziada? Olha. Dá pra gente fazer isso aqui. Não é uma boa estratégia, tá? Na verdade, é uma péssima estratégia. Mas eu já vou deixar ali construindo porque... Porque sim. Beleza. Cavaleiro aqui pra esse lado. Vamos lá, gente. Os animais estão chegando. Os animais é... Os inimigos. Vai! Ok. Ótimo. Esses arqueiros aqui de cima, eles funcionam muito bem. Como eu falei, eu quero dar um upgrade violentíssimo, né? No lado, antes de... Em um dos lados, né? Antes de começar a explorar. Ah, eu tenho catapulta pros dois lados. Ah, entendi, galera. E aí, mendigos? Quem chegar primeiro é o cavaleiro. Olha aí, que beleza. Meritocracia, bro. Alguém aqui tem grana pra me dar? What? Alguém tinha. É estranho, porque esse lado aqui, especificamente falando, ele é um lado que não tem caça. É um problema. Beleza. Vou colocar mais um cavaleiro desse lado. Muito bom. Hum... Não sei o que eu vou fazer, galera. Se eu vou... O que eu deveria fazer urgentemente é dar... Cara, eu não vou dar upgrade aqui. Eu vou jogar da maneira bem burra, tá? Esse é o ponto. Eu vou jogar da maneira bem burra. Eu tô arriscando muito ao fazer isso aqui. E fique bem claro, tá? É, como agora eu já tenho muito mais grana do que eu poderia... Cara, esse caçador aqui, ele merece um abraço. Olha o lixo. O cara foi embora sem a moeda. Beleza. Beleza. Vamos deixar aqui de boa. Galera ali construindo loucamente. Urf. Olha esse cara, meu. Sério, é louco, tio. O cara é bom. Quando o cara é bom, o cara é bom. E a campinha aumentou muito pra esse lado de cá. Excelente. Olha, a casa do maluco, ela simplesmente sumiu. Aqui nós já teremos o barco também. Eu acho que eu não consigo colocar... Isso, eu não consigo colocar pra desmatar aqui por enquanto. E agora? E agora, mané? Quais as nossas principais prioridades? Meu, sinceramente, eu não sei. Cara. Não se vá. Não me abandone, por favor. Cara, por que você tá indo embora, velho? Por que você é assim? Estranho. Ah, meu. A floresta tá muito densa. Eu preciso derrubar aquela árvore de qualquer maneira. Talvez... Talvez... Derrubando essa árvore, a gente consiga fazer a boa. Tem um grana o suficiente pra iniciar o barco? Não. Vem cá, cara. Sei que você tem essa grana. E aí eu já vou fazer o seguinte. Beleza? Barco iniciado. Não tem um grana. Que é um problema. Mas de um modo geral, só do barco ter se iniciado ali já é uma coisa boa. Eu espero que... Sinceramente, eu espero que a gente consiga destruir um pouquinho ali das nossas coisas. Ué! Vai, gente. Cadê a grana? Tem que ser uma grana pesada. Dá pra colocar cavaleiro pra cá também. Na verdade... Eu não tenho um cavaleiro de cá? É, eu já tenho. É porque eu trouxe da outra ilha, né? Ah... Não vou pegar os mendigos por enquanto. Vamos aguardar. Pô, cara. Eu fiquei sem um cachorro. Bebê! Tchuchu! Dá pra dar mais um upgrade no muro. Seria uma excelente alternativa. Inclusive, eu acho que eu farei isso, tá? Tem como dar mais um upgrade aqui também. Fica... Cara, o que você tá fazendo aí? Ficam três andares. Ficam três arqueiros aqui nessa nossa torre. E aqui fica um muro um pouco mais alto que funciona e funciona muito bem. Por enquanto, eu acho que ainda não existe a necessidade de você dar buff nos muros ou nos arqueiros, nos cavaleiros, tá? Acho que por enquanto você consegue tranquilamente... Cara, eu só quero entender o que é o seu imoral. Qual que é o seu problema, velho? Beleza, cara. Essa pedrada na cara bate muito, velho. Meu amigo. É disso que eu tô falando. Tem mais um cara pra poder defender a pátria. Ah, o que eu posso fazer? Vamos lá pegar os dois mendigos e já coloco mais um arco aqui. Cada mendigo, ele vai pra um lado, tá? Do mapa. Um pro lado esquerdo, outro pro lado direito. É assim, não é aleatório. Ué? Cadê o outro mendigo? Ah, tá. Tá aqui. Ó lá. Tá escondidinho ali atrás. Dia 10. Uau. Tá na hora da cyberluta, galera. Opa! Era disso que eu tava pressando, velho. Tenho dois mendigos, tenho dois arcos, tá? Simples assim. Ó, rapaziada. Aí, ó. Tem sempre um arqueiro que fica aqui pra frente. Cadê ele? Por que ele não viu dessa vez? Desgosto. Vamos dar uma olhada pra ver como ficou ali do outro lado. Se com a construção e a derrubada daquela árvore, expandiu aqui a nossa campina. Beleza, expandiu bastante. Eu consigo marcar a árvore agora? Consigo marcar a árvore. Excelente, galera. Agora sim a gente começa a ver possibilidades de crescimento real aqui pra gente, tá? Temos que expandir o máximo possível até chegar nesses três muros aqui. Esses três muros, eles serão uma excelente alternativa pra gente poder se dar bem, beleza? Vamos nessa. Eu tenho que passar por aquilo ali de qualquer maneira, tá? Então eu tenho que fortalecer o máximo possível aí da minha armada. Cara, tem muito coelho aqui, velho. Holy crap. Ih, gente. Como é que vai? Essas partes onde você tem muitos coelhos... Ó, chuva é sempre bom. Dinheiro? Não. Dinheiro? Alguém? Cara, dinheiro? Ok, nada. Será que vai ter algum mendigo ali do outro lado? Ah, todo mundo triste na chuva fria. Ó, tem um mendigo aqui. Ou não? Será que é um mendigo? Não. É. Olha só a cabeça do mendigo aqui, o canto do esquema. Mas tudo bem. Cara, a gente tá super bem protegido. Eu tô achando que por algum motivo pode subir um ablado de mão por agora. Ou hoje ou amanhã, não sei. Seria terrível. Ó. O que eu tô falando? Eu tenho muitos coelhos aqui. Por que o pessoal não tá caçando isso? Tô entendendo. Isso. Volta, fião. Volta porque eu tô achando que vai dar merda. Ah, esse é você que tava lá pra frente? Beleza? Hum. Tá. Vambora, galera. Existe um grande problema nisso aqui. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o Manoelismar simplesmente não tem... Ih, esse cara aqui já era, hein? É que o Manoelismar simplesmente não tem onde colocar... É, e eu tô achando que você também já era, amigão. É que eu simplesmente não tenho onde colocar... Dos caras. O lance do arqueiro. Isso vai atrapalhar muito. Vai, cara. Foge. É, tô achando que... Ai, peguei. Joguei sem querer. Ai. Cara, tu vai morrer. Ai, boa. Salvo. Acho que tá tudo certo. Então, como eu tava falando, eu acredito que não existe aí a possibilidade de... Oh, mendigo. Na verdade, não é o mendigo, né? Era o carinha que tava com o martelo. Correu pra caramba. Que pena. Mas, cara. Correu pouco. Meu, olha essa campina, velho. Muito grande isso aqui. Aqui dá pra fazer um negocinho. Aqui já não dá pra fazer nada. Aqui dá pra colocar uns arqueiros, mas também não quero. E ali já tá os caras, né? É, boys. Eu tô achando que o melhor a se fazer... Sinceramente falando... É explorar a Blood Moon. Preparar a armada da melhor maneira possível. Eu acho que eu não deveria nem ter colocado aquela pedra ali, hein? Enfim. Esperar a Blood Moon. Preparar a nossa armada da melhor maneira possível. E é isso aí, velho. Vamos nessa. Mas, galera. Tudo bem. Isso é uma outra história pra um outro porto de sol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esquece. Avalia, comenta e adicione nos favoritos. Seja um sponsor do canal. Isso vai ajudar demais o Mano Elismar na manutenção dessa porra toda aqui, beleza? Me segue nas redes sociais. Instagram aqui na descrição. Instagram divertido e empolgante. Beleza, boys? Então é isso. Um grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau.